Amigos do programa Momento de Reflexão, segunda-feira, 30 de agosto, estamos encerrando o mês vocacional. E nós vamos meditar hoje no Evangelista Lucas, o capítulo 4º, os versículos 16 e seguintes. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam, Este, não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra, Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou, Em verdade, eu vos digo, Que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Caros irmãos e irmãs, Jesus apresenta oficialmente, Diante de seus concidadãos, Como o profeta enviado por Deus. Aplicando a si mesmo as palavras do profeta Isaías, Ele será o libertador do seu povo. E daqueles que sofrem injustiças em Nazaré, Sua manifestação é dificultada pela desconfiança e hostilidade dos ouvintes. Os habitantes de Nazaré não o reconhecem como o mensageiro de Deus, Enquanto em Cafarnaum, Até os demônios o proclamam o santo de Deus. O evangelho é dirigido inicialmente aos judeus, Mas é bem recebido, desde o início, apenas entre os pagãos. A libertação dos oprimidos é o evangelho por excelência, Conforme o profeta Isaías. Verdadeiro jejum é dedicar-se ao serviço do próximo Por meio de obras de misericórdia, Incluindo a libertação de presos, Os pobres a quem se dirige a mensagem do evangelho. São aqueles que carecem dos bens necessários, Mas, sobretudo, da liberdade. É essa falta de liberdade que os faz sofrer, Mas não basta consolá-los, É preciso tirá-los de sua condição. O evangelho anuncia a libertação De toda forma de escravidão física e moral, Já nesta vida e na vida na eternidade. Entre a pregação de Isaías e a de Jesus, Há uma clara ruptura, Que é o hoje. O que era o anúncio em Isaías, Torna-se realidade em Jesus, Torna-se o presente, Ou seja, o hoje da salvação. O anúncio alegre que Jesus propõe aos seus ouvintes, Não é uma doutrina, Mas é Ele mesmo. Ele é a salvação. Como Ele mesmo afirma, Ele é o caminho, A verdade e a vida. Para alcançá-la, A graça de Deus se faz necessária. E é concedida por Deus, Aos homens e mulheres que passam por sua pessoa. Na verdade, É Ele o mesmo que está nessa graça de Deus, Que é a salvação de toda a humanidade. Que destina-se a todos indistintamente, Na terra de origem, Conforme afirma Jesus, Também as condições sociais, Da própria fé e da religião, E o exemplo que Ele busca do profeta Elias. Também citado no Evangelho de hoje, Que mostra que a salvação está destinada, Não apenas aos judeus, Mas a todas e a toda a humanidade. Jesus veio para anunciar ao mundo, Uma mensagem feliz, De cura e libertação, E de liberdade e de graça, Aos seus destinatários. E esta mensagem alegre, São para os pobres, Os pecadores arrependidos, Os oprimidos, E o ano da graça do Senhor, Que é o tempo do perdão de Deus, Que Deus concede a todos e a cada um de nós. E é por isso, Irmãos e irmãs, Que nós precisamos meditar, Nessa passagem do Evangelho de hoje, Dentro deste Espírito, De que Jesus veio para cumprir, Uma missão, Conforme Deus tinha para, Com salvação da humanidade. Nós estamos vivendo, Irmãos e irmãs, Um tempo difícil, Na igreja, Na sociedade, Devido, Não só a pandemia, Mas tantos problemas sociais, Que ocorrem, Pelo mundo afora, E também no nosso país. Vamos nos unir, Em oração, Pedindo a Deus, Pelos nossos irmãos, Atingidos pelo Covid, Pelos nossos irmãos, Enfermos, As pessoas que nos pedem, Orações, Para que de fato, A realidade, Que está nos atingindo, Seja mais debelada, E nós alcancemos juntos, A graça de Deus, Que é o dom da saúde, É o dom da fraternidade, É o dom do amor, Entre as pessoas, Conforme o Evangelho de hoje, Quer nos dizer, Eu vim, Para todos, E que desça, Sobre todos e cada um de nós, A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém.